O incentivo à cultura é uma, eu tenho pensado por camadas, um modelo simplesmente do incentivo do Estado incentivando a cultura, editais, mecanismos de renúncia fiscal, seja o procedimento que for, acho isso ruim, acho importante também que se estimule um mercado, um mercado no sentido de um uso desses bens culturais que se criam na forma de produtos ou de bens simbólicos, seja o nome que a gente queira dar para isso, mas que eles consigam ter sustentabilidade e autossuficiência. O edital, eu acho que é uma ferramenta, embora necessária, mas muito perversa. O edital nunca vai contemplar todos, não tem como contemplar, a lógica dele é da exclusão, não é da inclusão, porque é um dinheiro limitado, onde você cria critérios limitados e aqueles que se adequam a esse critério ganham prêmio ou não. O problema da música no século XXI, em particular, é a circulação, não é a produção. A produção, bem ou mal, as pessoas não contam disso com as facilidades tecnológicas, sem entrar no mérito da qualidade e do acabamento que esse produto terá. Mas fazer ele circular é que é onde a coisa se complica. Você depender sempre de recursos públicos, ou seja de dinheiro incentivado, de uma lei de renúncia fiscal, ou de editais públicos, seja o dinheiro que venha do fundo da sala de cultura, ou dinheiro orçamentário das secretarias, dos ministérios, seja lá o que for, você cria um gargalo aqui muito grande. E a gente entra naquela lógica que eu comentei há pouco da exclusão. Com o edital, ele exclui as pessoas, ele não exclui. Agora, se a gente começar a identificar experiências pequenas, de pequeno importe, de pequena circulação, aqui em São Paulo, por exemplo, eles têm duas experiências que eu acho que são muito importantes e que não vivem de dinheiro público, que é a Casa de Francisca e a Casa do Núcleo. São dois nichos que têm um olhar segmentado para a música muito específico e que sobrevivem dos shows que eles apresentam nessas casas. Isso é um exemplo que poderia ser potencializado, ou que o governo deveria enxergar isso como um modelo a ser potencializado e pensar em leis ou incentivos que potencializem essa lógica coletiva de rede e não mais a lógica individual.